Olá, meu nome é Giovana Duarte, sou do canal Guia Capixaba, um canal que geralmente publica podcasts com personalidades capixabas, onde eu entrevisto pessoas que fazem a diferença no estado do Espírito Santo. Só que agora eu vou começar um conteúdo aqui bem diferente e bem assim, desafiador pra mim, porque eu não sou boa no fogão, não sou boa na cozinha, só que nesse mês de outubro de 2022 está completando um ano de partida da minha mãe e comigo ficaram os cadernos de receitas dela. Nem todas as receitas são autorais, mas são receitas que ela gostava de fazer. E eu vou começar com uma receita que marcou muito a minha infância e a infância das minhas irmãs, que é o pavê. Vou convidar aqui minha irmã caçula Sabrina e nós estamos num lugar muito especial. Essa cozinha aqui era a cozinha da minha mãe e hoje é a cozinha da minha irmã. Então bora lá fazer esse pavê? Pra começar essa série de receitas que eu vou fazer aqui em homenagem à minha mãe A receita da mãe começa, bater as gemas ligeiramente e levar ao fogo com o leite condensado mais o leite comum, mais a maisena até abrir verdura. Só que não sei se você lembra, as gemas você passava na peneira, a mãe passava na peneira. Então a gente vai ter que passar as gemas na peneira para tirar aquela peneira. Não, deixa eu ver. O que? Oi gente, mas vai dar só isso de gelo, gente? Não, né? Espero que não. Ah, a pelinha está aqui, ó. Ah, arrasou. Pois muito que bem, pelinha fora, gema aqui, clara ali. Vamos agora fazer a primeira etapa da receita. Ô Sabrina, por que tem umas coisas pretinhas aqui no creme? Porque ele queimou o fundo. Ah, você tá de zoeira que eu queimou o fundo? Porque tem que mexer incessantemente. Esse creme a gente vai colocar aqui no perex e vai reservar porque ele precisa estar frio para a próxima etapa. Nosso próximo passo vai ser molhar os biscoitos de champanhe no achocolatado, no leite com achocolatado, para a gente arrumar em cima do creme e o creme tem que estar um pouco mais frio, né? Então a gente vai dar aí o que? Está abrindo meia hora, por aí. Beleza. Agora nós vamos para a parte final, que é o creme que a gente coloca em cima dos biscoitos, que tem clara batida, creme de leite e açúcar. Vamos bater a cara na bateria porque a gente não é obrigado, né Sabrina? O ponto é esse aqui, ó. Esse aqui que não cai, ó. Não cai. O creme branco em cima dos biscoitos leva à geladeira de um dia para o outro, tá? Para ele ficar bem firminho. Parola. Vamos polícia. Pôde esse aqui. Parola-lصura-lçura-lice. Vamos, né?